Fidelis foi eleito no dia 4 de maio deste ano e fala das ações que serão desenvolvidas na nova gestão e a importância da Academia de Letras comemorar 52 anos de atividades amanhã. Eu voto a presidência da Academia pela terceira vez e neste mandato que vamos começar hoje, nós pretendemos desenvolver várias ações que não poderiam ser desenvolvidas em outras gestões, nas duas anteriores, como reeditar obras dos escritores já falecidos para reavivar a memória deles e mantê-los realmente como imortais, porque não foram esquecidos. Pretendemos também reformular o site da Academia, porque ela sirva de um veículo de divulgação tanto da Academia como da instituição e bem como dos acadêmicos, enquanto pessoas trabalhando pela cultura e pela literatura. Enfim, nós pretendemos fazer pelo menos um evento por mês para que a Academia esteja em movimento, contribuindo com a cultura em Divinópolis, divulgando pessoas que realmente estão fazendo algo em prol da cultura e da literatura no nosso município. E fala um pouquinho para a gente sobre a importância da Academia de Letras aqui para a cidade, sabendo que amanhã ela comemoram 52 anos. Bem, a Academia de Letras de Divinópolis, a Academia de Letras é uma das mais importantes, é criada na década de 60 e essas faculdades foram também criadas nessa época. E a Academia é um veículo, é uma fonte de cultura e de preservação da literatura, da língua pátria. Então, a cidade que tem uma academia, a Academia Atuante, ela contribui muito com o município. Então, é o que nós pretendemos que a Academia seja e que ela já faz e fará muito mais.